E estamos no ar com mais um Conta Podcast, infelizmente hoje não é ao vivo né irmão, mas a pegada... É pra gente ao vivo, pra galera que não é né? Talvez. É, pra galera que não é, mas tem uma galera aí no Instagram aqui. Se tiver alguém observando a gente, tem alguma câmera que colocaram aqui. Vândalos dos Vazeiros, vândalos dos Vazeiros cortaram o nosso cabo. Será que é uma brincadeira aí do Round 6? Com certeza. Será que não foi mudar a gente? Cara, é o seguinte, eu tô aí muito feliz, porque hoje a gente tá fazendo um episódio que a gente, de certa forma, tá atingindo, pode atingir uma galera que não é aqui do Cariri nem do Ceará né? Pode ser que tenha algum coreano que visualiza aí, diga esses otários aí falando das nossas coisas. E tu sabe que de dois anos pra cá... Só tá atingindo pra cá, viu? Não dá pra vocês né? Tu sabe que de dois anos pra cá quem mete medo no mundo é os orientais né véi? É, mas ali é pra Coreia do... China e Coreia do Norte né? Não sei véi... Prazer, José, Heldo, Elvis, tá aqui eu pedi pra os dois virem de vermelho. Marquinho que ficou de fazer a camisa, minha camisa que era a do 001 no Fez né? Que é a do vovôzinho lá. Cara, e hoje a gente tem os convidados aí pra gente destrinchar e fazer o que eu fico maravilhado cara, é com aqueles caras que tão lá no YouTube falando sobre série que eu fico assim olhando cara e realmente eu não tenho um dom e trouxe dois caras aí indicados pro nosso amigo Cheyenne. Ô Cheyenne, valeu aí hein, obrigado aí pela baita indicação. Obrigado aí por ter vindo aí Saulo também, fiquem à vontade pra falar sobre a série que realmente é a série da Netflix que está sendo mais vista no mundo, acho que eles já superaram né, de todos os tempos já. Já assim, é a série que já ficou em primeiro lugar em 90 países, né, 111 milhões de visualizações e crescendo né, então muito lucrativa, eu acho que a gente já pode pensar logo logo em ter uma segunda temporada aí. É, eles deixaram, a gente vai dar um spoiler das, isso aqui vai ter tudo spoiler né. Não tem como conversar sobre essa série, vindo pra falar sobre ela e não ser uma série cheia de spoiler. A gente já chega um spoiler da nossa conversa, porque no final dela ele já volta pro jogo, é como se ele estivesse voltando pro jogo né, o Girum, é isso o nome dele? É, se eu confesso que eu não decorei os nomes, eu tentei até anotar, mas eu acho que ninguém vai muito associar se a gente ficar citando aqui os nomes, porque... 452, 456, o 001, tem mais. É, tem o 101, tem o, a menina 67. Show. É o Vista mais por dentro do que eu aí, dos números. Mas o que mais chamou a atenção em vocês dessa série? Quer começar? Pode ser. Bom, primeiro assim, acho que eu gostaria de ressaltar o apelo que essa série teve nas redes sociais. Assim, eu não vi quando ela foi lançada na Netflix, mas aí eu passei dois, três dias vendo trocentos memes, né, daquela boneca, aquele triângulo com o quadrado e a bolinha, e eu sempre me perguntando o que era aquilo. Até que eu vi em algum comentário, não sei se no Instagram ou Facebook, que era uma série nova da Netflix, e aí isso me fez sentir essa curiosidade de procurar para assistir. Então, primeiro esse apelo, hoje em dia, que as redes sociais de difundirem qualquer coisa. E aí eu fui ver a série bem descompromissado, eu creio que se eu tivesse achado a Netflix e lido a sinopse dela, talvez não fosse uma série que me chamasse tanta atenção, a princípio, assim, não me despertasse esse interesse natural de ver, mas eu comecei a ver e eu confesso que me pegou, assim, eu comecei a ver de noite, a 10, 11 horas da noite, e eu vi 4 ou 5 episódios de uma vez, e no outro dia eu acordei e fui terminar de ver. Então, ela realmente me pegou bastante. Dá para maratonar, né? Dá. Dá. Certeza. Eu senti que estava sendo a coisa conversada e falada no momento, e que se eu demorasse mais tempo para ver, o que torna elemento surpreso, o que torna interessante você assistir uma história e você ficar curioso, essa curiosidade ia ser destruída nas conversas. Porque todo mundo ia ficar falando e todo mundo ia dizendo as coisas, então quando eu fosse ver ia ser uma coisa previsível. E o bom também desse trabalho, dessa série, é o campo da imprevisibilidade. Você não sabe o que vai acontecer na sequência mesmo. Tem muitas surpresas, tem muitas reviravoltas. E eu percebi que era uma série desse tipo. Enquanto não tinha... Teve uma matéria, eu acho, que antes de começar a assistir, que eu vi, que meio que... Que bom que eu não tenho boa memória, mas falava, por exemplo, em aeroporto. Começava já falando do aeroporto. Eu disse, gente, isso aqui, se eu for, eu vou ter raiva. Então, é hora de assistir. E foi a minha sorte. Porque a pessoa já ia começar falando do último episódio, como eu estou fazendo agora. Eu sou uma pessoa que geralmente não tenho muito interesse por essas séries que estão no hype. Todo mundo está assistindo, aí eu vou lá e vejo. Tipo, Casa de Papel. Tentei ver, não gostei, abandonei no segundo ou no terceiro episódio. Demorei um pouco. Game of Thrones, eu confesso também que tentei assistir e não gostei. Então, tem muita série que a galera... Assiste o Dark? Dark, eu assisti. Dark é foda. Eu geralmente assisto em séries que não são muito conhecidas. Dark é foda. Cara, para conversar sobre Dark, se fosse o cara... Teria que ser outro dia, né? Eu tinha que assistir de novo. Tudo de novo. Muito complicado. Não, mas eu gostei demais. É fantástica. A gente pode falar um dia sobre Dark, entendeu? É fantástica. Mas essa é a pergunta. O que é que tu achou fantástica? Eu achei fantástica a série. Primeiro que é uma série, mais uma vez, que foge dessa coisa das séries americanas, é assim, é outra vivência, é um outro idioma, é um formato diferente. É alemão, né? É alemã. É muito forte, assim, o sotaque deles. A fotografia é fundida. É muito bonita a fotografia. A fotografia é fundida. A trilha é sandora. Aquele vai e volta, presente, passado e futuro. É. É muito bem montado, assim. Aí você encontra você mesmo no futuro. No futuro, no prazer. É muito fome. E eu gosto dessa coisa de você assistir uma série. O que é bom também na Netflix é essa variedade de países. Você assistir a Elite e ter essa coisa da Espanha. Você vê uma série alemã e aí você vê o lado sombrio alemão ali numa série contemporânea. Você vai pra outra série que é de Dan Marquesa. Tem umas duas séries de Dan Marquesas. Muita coisa latina também, né? Muita coisa latina. Muita coisa latina, muita coisa brasileira. E aí eu tenho essa possibilidade de ver também. Eu gosto, inclusive, de ver... Porque tem a possibilidade de ver dublado, né? Mas eu gosto de ver... Na língua original, né? Na língua original. Eu também. Eu gosto de sentir, assim, como é que eles se comunicam, o som. Eu acho também outro detalhe que me agrada. Eu gosto também. Eu não gosto nada de dublado, assim. Eu gosto do que eles falam mesmo. Da sonarização é original, não é isso? Isso. E essa da Coreia, inclusive, que tem um... É uma música, quase, quando eles falam, né? Eles puxam, eles têm um jeito que o tom é misturado significado e ao mesmo tempo sentimento, né? Isso é muito engraçado. Eu sempre gosto desse som da língua coreana. O cara que falou que o nome real mesmo é o jogo da Lula, não é isso? É, exatamente. Por isso que é aquele... O quadrado, o triângulo e o... O círculo. O círculo, né? É, esse Round 6 ficou só aqui no Brasil e no Canadá. Sim. Né? Todos os outros países... Porque são seis jogos, né? É, acho que é Squid Game. É, são seis jogos. A gente até vê lá, Round 6. E... O que é que eu tava falando? Não sei nem o que é que eu tava falando. O que o cara falou que... Ah, o cara falou que é o seguinte, que se você gostou de Jogos Mortais, Jogos Vorazes e é fã do Luciano Huck, né? Adorei. Você vai gostar da série, porque... Tem tudo isso junto, né? Tem tudo isso junto, porque a galera é tudo lisa, né? Vende tudo e ele vai lá e tira... É, bem que dá o tirado de ouro. É, vai brincar com o cara que tá prestando de dinheiro. É, é um ponto. É um ponto que une tudo mesmo. É, eu acho que talvez também tem um lance dessa série que funciona pra várias categorias de público. Da pessoa que quer ver sangue, quer ver... Sim. Né? Assim, que tá muito na vibe de ver as coisas com violência e tal, conquista. E quem vai querer ver uma crítica social ou tá interessado em histórias que envolvem relacionamento, porque tem muito relacionamento também. Não é... As pessoas morrem, mas depois... Não é... Primeiro é assim. Você não sabe quem morreu. Mas depois as mortes vão ficando particulares, pessoais. Você conhecendo as pessoas. E aí vem o lado emocional. Então ela consegue agradar várias camadas de público. E aí pega todo mundo. E consegue pegar aquele que vê o filme, na verdade, pra mim, que na verdade também é outra coisa que eu tava falando com o Saulo antes. Pra mim é um filme de nove horas de duração. Dividido em partes. Mas é assim. Você pode realmente assistir o inteiro. É. E aí entra numa tradição de filmes longos, que o cinema também tem. Que a pessoa... Ai, como é que pode assistir um filme de cinco horas de duração? A gente assistiu um de nove. E tá aí. Milhares de pessoas assistindo. É um filme de nove horas. Por um acaso, ele corta e fica bacana pra você acompanhar. Mas você também tirando esses episódios e assistindo inteiro, é a mesma coisa. Porque não existe... O corte da última cena condiz com a primeira do episódio seguinte. Então, é de verdade um único filme muito grande. Como grandes filmes que existem aí. Tem um famoso que é Berlim e Alexander Platts, que são dez horas. Tem cena de um casamento do Bergman, que são dez horas. Tem decálogo do Christoph Kieslowski, que são dez horas de filme. A gente tem vários filmes que são assim. Só que no caso do decálogo, são dez episódios separados. Você consegue distinguir. Mas, assim, a sequência de filmes longos na história do cinema é fato. E esse filme, essa série que tá fazendo tanto sucesso, pra mim, entra nessa lista de grandes filmes de mais de seis horas de duração. E que são sucesso, que são público. Tô falando assim, que nem livro, né? Um livro muito grande, não sei o quê. Ninguém vai ler. Aí, Senhor dos Anéis, todo mundo lê. O Game of Thrones, tem gente que lê. Harry Potter, todo mundo lê. Então, é pra sair dessa coisa de o que é que funciona e o que é que não funciona. Eu vou falar uma besteira, mais uma, né? Óbvio, né? Pra conversar oficialmente. Mas eu não... Vocês que entendem disso. A minha ótica, ela não consegue ver o filme como violência. Eu vejo aquilo ali como uma... Como é realmente a eliminação. Entendeu? Não passando como se fosse, assim, a vida real. Que os caras tão lá e eu... Que é assim... Que é coisa assim de criança, né? Que ele mexe com o imaginário da criança, né? E na minha cabeça, eu digo... Não, isso é... Eu fiquei viajando. Isso é uma brincadeira. Pra fazer uma metáfora do que realmente é a vida lá fora. Que você tá aí, não perde e ganha toda hora. E aí colocaram essas pessoas lá dentro. Pra elas, pros vencedores ou o vencedor, né? Eu acho que só seria um vencedor, no caso, né? Isso. Inclusive, eu tava conversando com o Elvis antes da gente entrar lá embaixo sobre isso. Que eu acho que a série, ela não traz essa violência gratuita. A violência pela violência. Ela é usada como metáfora. Daqui a pouco a gente entra nessa pauta, nesses méritos aí da série. Mas antes, eu queria só complementar aqui a fala do Elvis. Que eu acho que é assim. O sucesso dessa série se deu por alguns motivos. Primeiro. As plataformas de streaming, hoje em dia, tem uma abrangência que é gigantesca. E aí se lança universalmente uma série que todos os países têm acesso. Coisa que não acontece... Não acontecia assim antes dessas... Há 10 anos atrás, isso não seria possível. Nem 10, talvez 5 anos atrás não seria possível. E outra coisa que... A gente tá vivendo um período de pandemia. Acho que a gente talvez esteja se aproximando aí do final dela. E... Amém. Esse momento que a série aborda essas pessoas com dificuldades financeiras. Eu acho que todo mundo meio que se identifica. Porque tá todo mundo fodido. Eu acho que todo mundo toparia entrar numa dessa agora. Eu vi vários amigos fazendo esse tipo de brincadeira. Se chamasse, eu iria. Pra ver. Então, assim, a galera tá desempregada. O índice de desemprego tá autismo. Tá todo mundo acumulando dinheiro. Tá do financeiramento até... E aí as pessoas fazem loucuras pra conseguir chegar... Pra conquistar seu lugar ao sol aí. Então, acho que veio a calhar. Acho que a Netflix foi muito sábia no período de lançar essa série. Sim. E o sucesso se deu muito por conta disso também. Cara, assim... Como vocês já fazem parte do... Eu posso considerar o cinema como arte, claro. Óbvio. Eu sou dos que votam que sim. Que é arte. Sim. Eu também acredito que seja. É como ele falou. A gente tem uma ótica muito... Leiga, né? A palavra é essa. Total. E como que é pra vocês, tipo assim, que antes dessas plataformas... Claro que vocês já conheciam os cinemas independentes, que tem todo um conceito. E como é pra vocês se deparar com uma produção, tipo, industrial, de larga escala? Tu analisa como? Tu tem medida de valor? Porque é popular? Seja sincera. Não, eu vou ser sincero. Não, é assim. Pra mim, cinema é indústria e é arte. Ela nasce como indústria. Quando tem essa história da sétima arte, que a gente coloca, né? Lembremos que ela é a primeira arte criada pela burguesia. Depois da Revolução Burguesa. E depois da Revolução Industrial. Ela precisa dessas duas revoluções pra poder surgir o cinema. Porque tem que haver um público de pagantes. Então, pessoas que recebem dinheiro. Então, tem que ter uma sociedade burguesa capaz de pagar, suprir o consumo daquela imagem. E ela é feita em escala industrial. Ela é feita de várias cópias. Inclusive, no início, se perdeu tudo. Quase 80% do cinema mudo se perdeu. Porque as pessoas, depois que todo mundo tinha assistido, aquele material poderia ser reaproveitado ou destruído. As próprias produtoras, a indústria, não guardava aquilo. Era lixo. Por quem produzia, era considerado lixo. Demorou a criar esse conceito de arte. O conceito de arte é posterior ao conceito de indústria. Primeiro vem como indústria. Depois é que começam as pessoas que assistirem e percebem. Não, isso aqui não pode. Isso aqui é um trabalho autoral. Isso tem que ser guardado. Você começa um trabalho de colecionadores desses filmes. Então, sem querer me alongar nessa parte, mas assim, eu entendo que funciona como indústria e entendo que funciona como arte. Porque é um objeto estético. Produz sentimento. Não tem o preciosismo de que se ficou popular, deixou de ser arte. Isso aí é um preconceito de classe com o filme. Não pode ter isso. Agora, existe também filme bom e filme ruim. Passíveis de crítica, todos são. Agora, eu não meço a qualidade do filme pelo sucesso industrial dele, que isso é uma loucura. O cinema precisa de um... Ele é caro e precisa de um retorno proporcional ao investimento. Então, nesse sentido, ele é comercial, ele é industrial, ele é mercadológico. Agora, ele só funciona porque ele mexe com emoções. Você precisa se identificar. Você precisa se emocionar. Você precisa se transformar a partir daquilo. Aí vem o fato arte. que, na verdade, as melhores produções vão atrás e você vai ter um apelo que envolve muito de emocional, muito de imaginário e muito de criatividade. Esse, por exemplo, é o roteiro, que é genial, né? Enfim, dando uma paradinha, acho que eu já respondi essa primeira parte da tua pergunta. Pois vamos aí para começar um pouco, entrar um pouco assim da discussão mesmo da série, né? Tu imaginava que o senhorzinho lá, o ancião, era o cara que bolou aquilo tudo? Vocês imaginavam? Eu cheguei a desconfiar, mas assim, já bem próximo do final. Eu achei que tinha algum infiltrado, mas confesso não ter achado que era o 001 lá. Já vim achar isso bem no final. Porque ele brinca muito, assim, que a gente fala muito, né? Que o ancião, o idoso, já perto da demência, né? Senil, ele parece ser uma criança. E aí ele lembra muito também das brincadeiras de quando ele era criança que se refletem lá no jogo, né? E ele dá as dicas, né? Ele dá as dicas para o grupo dele, né? De como vencer a cada etapa, né? Isso. A série, na verdade, vai dando algumas pistas, que é ele, que só depois eu fui fazer, assim, algumas conexões. Por exemplo, quando eles saem, eles voltam para quem quer permanecer no jogo e sair. De repente, todos saem, né? Então, primeiro, ele tem aquele encontro com o 456, que é o principal da série, numa mesa de bar. E aí eles conversam e argumentam ali da possibilidade de voltar e do desejo de voltar. Acabam voltando. Quando todos os jogadores entram no carro, eles são adormecidos por aquele gás. O único que não é é o velho. Caraca, é mesmo. Então, assim, tem algumas situações que a série vai mostrando para a gente com relação a isso. O fato, no final já lá do último, no penúltimo jogo, que é o da Bila, do jogo de bolinha de gude, né? Ele disse que aquela casa, ele começa a ter lá uns devaneios, achando que aquela casa é como fosse a casa da infância dele. E eu acho que era mesmo, porque... Como ele é o dono. Como ele é o dono, ele deve ter feito essa homenagem para si próprio, assim, né? E a morte dele é a única morte que não aparece. Todas as mortes são uma. Desconseguei por causa disso aí, justamente. E a morte dele é off. Então, acho que naquele momento foi que eu já comecei a... Sabe o que eu pensei nessa hora? A suspeitar mais fortemente sobre isso. Sabe o que eu pensei nessa hora? Eu disse, cara, bicho, os caras não vão fazer isso com o véinho, véi. Não vão mostrar a morte dele. Eu pensei nisso. Nada, eu acho que é isso também. É, mas cabe a inocência porque eu acho que o episódio 6 é o mais emotivo, né? Porque estão as duplas que estão por afinidade e elas vão jogar e uma delas vai ter que morrer. Então, acho que dribla a nossa atenção, o olhar atento, claro. Cético, crítico, pode até, claro, perceber, olha, o cara não mostrou a morte dele. Mas, ao mesmo tempo, engana muita gente porque está todo mundo muito tomado por emoção. Eu acho que é o capítulo mais emocionante de todos. E durante a formação dos grupos, não só nesse jogo da bolinha de gude, quanto em outros que vai tendo, a gente vê essa diferença que as pessoas fazem, né? E os preconceitos que a gente tem, primeiro com velhos, principalmente com mulheres. Então, assim, os grupos, eles não querem mulheres. E aí a gente vai sentindo esse preconceito muito forte, né? E vamos lá, o primeiro jogo, né? Que é a Batatinha Frita 1, 2, 3. A galera só começou a andar pra frente quando viu o 001 andando pra frente. Vocês já perceberam isso? É, quando ele anda e para e eles percebem que funciona. Alguns ficaram loucos, né? Com o tiroteio, né? Com a chacina, aquilo ali, né? É. Mas aí, outros... Aquilo ali é um dia normal do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, né? Os caras mal sabem. Outros ficaram paralisados, né? Que eu não sei qual seria a minha reação. Talvez eu correria. Um carioca ganharia naquele jogo ali, viu, velho? Não, não sei. E aí, quando ele começa... O pessoal começa a entender, né? Que aquela boneca é um sensor. Que ele vai detectar a movimentação, não é isso? É, primeiro que eles chegam ali e eles não tem noção do que é que eles vão encontrar. Acho que a princípio eles pensam que é uma grande, sei lá, talvez colônia de férias. Com possibilidade de ter algum retorno financeiro que eles possam ganhar. Mas eles não estão ali sabendo que vão morrer, não. Então é um choque quando vem aquela primeira rajada que mata, assim, uma porrada deles, né? E eu acho que naquele momento ali, se eu não tivesse morrido, eu tinha entrado em pânico e eu levado no tiro também naquele momento ali. Porque é muito chocante. E ele quer que as pessoas escolham estar lá. Tanto é que quando tem a votação, ele é o último a votar. E como está empatado, ele volta para todo mundo ir embora, né? É. Que é até o segundo episódio, que é o inferno. Ou seja, que aqui onde a gente está, o mundo real, né? Eles têm como um inferno, né? A gente tira pelo primeiro momento, né? Assim, a parte na cidade, você tem um ducão ali, né? Aquela cena do cara que assina um contrato que perde o direito da integridade física, né? Ele vai poder ter um rim retirado, um olho para pagar uma dívida. É muito violento, é muito violento e muito cruel e fatal, assim. A mãe, acho que depois quando aparece o problema, acho que no segundo episódio que a gente sabe que ela está, tem diabetes, os pés, né? Estão muito ruins e você vê, é uma falência do serviço público que não existe lá praticamente. Então você vê uma situação de tudo muito caro, as pessoas muito pobres e, enfim, é uma realidade que você vê o limite de todos e é muito cruel e realmente mata. Talvez a cena da neve lá, o cara morrendo de frio e ninguém para salvar, assim, será que ninguém vai salvar? Será que ninguém vai se importar? Já no final, né? É. Porque as pessoas estão se acabando e não tem, parece que ninguém por elas. O imigrante, que acho que também é um personagem que é muito importante, é o paquistanês ali, né? Que tem uma situação dele também de cuidar da família, é um refugiado naquele lugar e ele vive na miséria, ele vai fazer uma distância lá, a pé, que, não, toma aqui o dinheiro para você passar a condução, né? Porque é absurdo essa distância que você vai fazer a pé. O cara ir daqui para Brejo Santo, né? É, mas a mesma coisa, sim. Então, essa realidade, ali realmente se morre na hora e é cruel e é, de fato, assim, mas parece que é quase como se fosse, mas na vida real você também está prestes a morrer, tem pessoas que vão lhe matar. Só que eu acho que a diferença é que no mundo real não tem lei, nem regra. Gostei. Isso é foda. Entendeu? Aí é foda. Porque, assim, tipo um exemplo, nós quatro estamos aqui dentro do Big Brother. Qual é a regra do Big Brother? Não pode ter contato físico de agressão. Tem uma regra. Mas no mundo real não tem regra. E se tem, a galera caga. Mas no meio de mais regras existe o burlar as regras em todo jogo. Nesse também tem. Lá dentro do jogo tem quem brinque de conseguir subter. Tem as punições, né? Tem a punição lá do médico e que ele acaba tendo, né? Sempre sobre o próximo jogo que vai ser e tal. E essa deslealdade é punida. Mas eles tentam o tempo todo também burlar essas regras lá dentro. E quando você falou do Big Brother, eu lembrei das vezes onde a gente foi punida. Porque exatamente que brinque não aguentou e quis realmente dar um tapa na cara de outro pessoal ali dentro. Ou tinha prova que não podia fazer xixi e fez escondida. E fez escondida. Então, assim, em qualquer jogo tem um trapaceiro também. O trapaceiro também é real nos jogos. Cara, eu sou a favor de fazer um Big Brother com um monte de mendigo. Com essa galera que o Luciano Huck pega, velho. Aí eu acho que seria bem mais orgânico. Mas, enfim, é só um projeto que eu vou mandar para a Globo. No final do jogo, do primeiro jogo, eles botam numa câmera lenta. Porque, assim, quando você vai assistindo, você fica procurando quem vai ser o protagonista. Que você tem uma hora que você não acha que é o 456. Eu achava que era aquele lá, o mauzão, cara. O cara bem mau lá. É, porque ele começa a não aparecer tanto. E no final, existem ali umas seis pessoas que, no capítulo 2, elas vão ser... Como eles estão fora de casa, estão no inferno, que é o nome do episódio. O único que eu decorei foi isso. E começa a aparecer a vida delas, de cada um. E quando começa a aparecer a vida de cada um, foi que eu lembro, tive a conexão de que, por exemplo, você pode ser um cara totalmente irresponsável, como é o Jihun. E você pode ser um cara que estudou, que se administrador, o cara lá foi como se fosse a USP de lá, né? Que eles têm orgulho desse cara, entendeu? E os dois chegarem num ponto de se encontrar por dívidas. Ou porque foi irresponsável. E ele também mostra isso, que as pessoas, elas têm caminhos diferentes. Eles vêm do mesmo lugar, podem ter caminhos totalmente diferentes, mas podem se encontrar em um certo ponto da vida, na mesma situação, não é isso? Isso. Eu achei muito assertivo, assim, do diretor da Netflix, essa coisa de colocar um protagonista que não é aquele perfil do cara bonzinho, que é só vítima da sociedade. Ele é um cara, assim, tem esse lado de ser vítima, de não ter emprego, mas mostra que ele é um pai ausente, que ele é um filho ausente. Ele tira dinheiro da mãe dele, ele se mostra não sendo uma pessoa de ações corretas com outros, né? Ele não é correto nos seus fazeres, né? E aí ele vai conquistando essa humanidade e nos conquistando, enquanto espectador, no decorrer da série. Ele vai criando laços com as pessoas. Ele, de fato, é um dos poucos que mostra ali interesse de cuidado, né? De formar alianças. E eu achei isso muito massa, porque aí sai dessa coisa do herói bonitinho, perfeito, bom moço. Inclusive, isso é uma coisa que o próprio ator tentou quebrar na história dele, porque, assim, ele é um ator bem famoso lá na Coreia do Sul, e ele faz muito esse papelzinho do bom moço, do par romântico, do cara sempre muito legal, muito arrumadinho. E aí ele se destruiu pra fazer esse papel, porque, inclusive, ele tá horroroso, né? E ele não é um ator tão feio, assim. Qual é o segundo jogo? É o do açúcar, não é não? Acho que é o do açúcar. Das forminhas, né? É, que tem que quebrar, tirar com agulha, né? Caramba, aquele também é desesperador. Eu já pensou, cara, escolher o guarda-chuva. Todos que escolheram o guarda-chuva morreram, menos ele, quando ele descobre que é lambendo, né, parece? Porque os outros, automaticamente, é o impossível de não quebrar, praticamente. É só com aquela técnica que ele tem da lambida lá. Pra ir dissolvendo. É o... Desculpa. Não, pode atender. Não, é o alarme. É o rapé. É o círculo, o triângulo... Tomar o rapé. Círculo, o triângulo, o guarda-chuva, tem outro, né? Então, e a estrela, né? E a estrela. E a estrela. O que é que é que ele, assim, tem alguma representatividade pra vocês em relação à série? Não, eu acho que são... Eu tenho a impressão que são lembranças da infância do velho. Acho que todas aquelas brincadeiras ali eram coisas que ele fazia durante a infância dele e que ele traz essa memória afetiva. Cabo de aço, né? Isso. Você lembra do cabo de aço também. Porque, assim, a fórmula do filme, ela é batida, né? Inclusive, o diretor, quando fez... Essa série, na verdade, ela foi concebida lá em 2008, 2010. Ele começou a ter essa ideia. O diretor é de qual nacionalidade, sabe? Ele é coreano. Aham. Ele é Coreia do Sul. E aí, ele foi até acusado de plágio, né? Por já ter essa fórmula batida. Tem um filme do Takashi Mi-iki, que eu... Acho que eu até anotei aqui. O nome é... It's the God's Will. Que é de um filme de 2014. Ele foi acusado de fazer plágio desse filme, que é um filme que tem mais ou menos a mesma ideia. Que são jogos, meio que infantis. Tem um asinho meio sobrenatural, porque tem uns animais estranhos, assim. E é bem parecido com esse. Mas ele escreveu antes. Ele tem esse roteiro já semi-pronto. Por que é que não foi feito antes? Porque ninguém topou fazer. E aí, por que é que ele optou por essas brincadeiras infantis? Porque ele queria que o foco nosso, enquanto espectador, fosse perceber os personagens. Que a gente se conectasse mais à história de cada pessoa. E mais à disputa do que ao próprio jogo. Porque a gente já vem... Já viu jogos mortais com aqueles jogos extremamente bem elaborados, sanguinolentos. Embora não tinha... Sombrio, né? É, que na verdade não tinha nem muita recompensa. A recompensa ali era talvez você sobreviver e ninguém consegue. E a gente viu jogos vorazes também, que tem essa mesma temática, né? Vocês assistiram, né? Não. Não? Jogos vorazes... Jogos vorazes é um mundo, uma sociedade... Como se fosse um outro universo que a gente tivesse. E o mundo é dividido em aldeias e tal. E cada aldeia tem que colocar... Não chama aldeia, eu estou parafraseando aqui. Um clã. É, alguma coisa do tipo. Ok. E aí cada pessoa vai colocar um de seus filhos lá para lutar numa batalha que só o último vai sobreviver. E aí essa pessoa quando sobreviver, ela vai ser exaltada dentro da... Dentro da alta sociedade lá. Vai ter um valor financeiro, vai ter uma série de benefícios que eles não têm enquanto eles vivem nessas vilas. Então assim, essa fórmula já é batida. Acho que o Stephen King, na década de 70, já produziu um livro, acho que é um dos livros mais antigos dele, chamado A Grande Marcha, que tem também essa temática, que vários jovens se inscreviam. É uma sociedade meio assim, já pós-apocalíptica, já devastada pela guerra. E aí os jovens entre 18 e 21 anos, se eu não me engano, eles se inscrevem para participar dessa marcha e só vai sobreviver. Eles vão andar até todos morrerem e um sobrar. E eles têm que andar numa velocidade de 6 km por hora. Então quem for andando mais devagar vai levando um tiro na cabeça. Então são coisas que já vêm acontecendo. Então assim, mas eu acho que ele traz esse renovo, esse novo olhar nesse tema já tão batido. E diante dessas coisas que a gente já comentou, de pandemia, de a gente se identificar um pouquinho por essa questão de estarmos todos fodidos financeiramente, e de repente a gente toparia participar também. Inclusive, falando nisso, a gente começou tão empolgado que a gente esqueceu que ajuda a gente. Nossos parceiros e patrocinadores. Os patrocinadores Central Construções, Carimóveis. É verdade. É verdade, cara. Carimóveis. O que foi, velho? É porque a gente está falando de dinheiro e os caras que ajudaram a gente. Pelo amor de Deus, a gente não pode perder isso não, velho. Central Construções aí, uma loja aí no Crato. Inclusive da gente receber o dono, né? Que é o Raimundinho. Foi mesmo. Na verdade, o da dona é a esposa dele, né? É, dona P. É que tem que vir os dois agora, né, bicho? É. Carimóveis aí do nosso saudosismo Dalton. O sonho que... Se realiza, o cara é figura. Porra, cara aqui, cara alto astral, viu, velho? Vai estar aqui em dezembro. Muita cafeína no juiz daquele cara. A Intec, que são nossos parceiros aí, o Congele e o Café Três Corações. Desculpa aí. E você que está assistindo aí, a gente falando em dinheiro, em jogo que envolve pobre. Pelo amor de Deus, se inscrevam. Que a gente está na mesma situação de todo mundo aí. Se inscreva aí no canal. Beleza? Pode voltar, cara. Porra, bicho, o cara... Porra, que ator, viu? Rapaz... Não, não ator não, velho. É a sinceridade, velho. Porra, cara. Porra, você não te conhecia assim, não, porra. A gente vai falar do financeiro daqui a pouco. Cara... Isso aí ninguém finge, velho. A série, eu vejo ela como crítica ao capitalismo. E o que é que ele remete? É uma série da Coreia do Sul. E a minha sete, ela é da Coreia do Norte. É. E o 101, que é o cara que tem a tatuagem aqui, o antagonista... É. Não sei. Um dos principais antagonistas. Um dos principais antagonistas. Ele fala que ela é uma comunista de merda. Entendeu? Mas, talvez, isso não está intrinsecamente, esse lance de falar do comunismo da outra Coreia. Há uma crítica que eu acho que vi do capitalismo, ao capitalismo na série? Sem dúvida. Sem dúvida. Então, acho que a série tem, justamente, esse combate de mostrar que ponto o capitalismo leva as pessoas desse desnível social, né? E você tem ali, são 456 pessoas desesperadas ao ponto de dar a sua vida em troca de pagar as suas dívidas. Isso fica muito claro. Acho que, Elas, pode falar um pouquinho melhor disso? É, não. Você está falando bem. Já está dizendo tudo. Você já está colocando, assim, o mode do filme, inclusive, que eu gosto de... Que sei que pega a gente também, é porque, quando o filme começa, é tudo muito realista. Todas as situações, as casas, as ruas, as situações. E aí, você ganha um campo de identificação geral, porque é realismo puro. É a sua vida, é a sua vida. É uma coisa... Quando chega naquele universo, numa ilha, aí você entra no universo do fantástico. Porque aquelas roupas, aquele fardamento, aquele colorido, aí você entra no universo fantástico. E o que é bom, também, dessa ideia de fantástico, é que o fantástico sempre acontece no plano da realidade. Tudo que é fantástico é você estar tudo anormal e, de repente, cai uma cápsula, uma coisa e a pessoa fica com superpoderes. Mas tudo parece que é absurdo, vai ter uma explicação. Você consegue ter um campo de explicação. Esse filme é isso. Acontece algo absurdo, totalmente fantasia, mas tudo muito possível. Tem um policial que está investigando, né? Essas pessoas têm dívidas no mundo real que a gente vive. E colocando o ponto, onde é que eu quero chegar, a questão do capitalismo. É que essa brincadeira do capitalismo, quando vocês começam a falar sobre programas que exploram a pobreza e a miséria alheia, para poder ganhar dinheiro em cima daquele espetáculo, daquela pobreza, o capitalismo tem esse viés muito claro. As pessoas não estão nas mesmas posições, elas têm características diferentes e é muito cruel, e é muito de exploração. E alguém vai ganhar com a sua miséria. A sua vida, ela vale moeda de troca. As pessoas lucram com a sua morte. Muita gente lucra com a morte das pessoas no capitalismo. Empresas... O campo da realidade realmente é esse jogo cruel. E não tem, assim, é mínimo o estado máximo da iniciativa privada. A iniciativa privada está preocupada consigo, não está preocupada com os outros. As pessoas estão muito preocupadas apenas consigo mesmas, não se preocupam com o outro. Isso é cultivado nesse universo de acirrado, acirrada competição. Você só se preocupa consigo. E as coisas não funcionam assim, né? Então, é... Tanto que dizem que a Coreia do Norte gostou do filme do Raul, não sei lá. Como gostou também de Parasita. Eles gostaram dessas... Parasita eu assisti. Pois é. É do caralho. Eles gostaram. Foi aprovado pelo governo. Porque, obviamente, eles falam assim, tá vendo como é ruim lá do outro lado? Vejam só a situação. Porque é isso. Essas situações absurdas que o filme coloca, elas, na verdade, acontecem no nosso dia a dia. A gente vê as pessoas por dinheiro se colocando ao ridículo. Se colocando numa situação vexatória. Abre o Instagram aí, vai aparecer... N pessoas fazendo isso. Entendeu? É, então... O TikTok nem se fala. Não, o TikTok... O TikTok eu não sei nem o que é. Nossa. Ah, e eu queria falar uma coisa também que eu lembro, mas que eu esqueço, que eu gosto de como funciona. É a estrutura do roteiro. Que é o meu ponto, assim, que eu disse assim, eu não preciso gostar da série. Eu gosto como ela é feita. Eu gosto que os personagens são usados para que a história ande. E cada situação não é à toa. Qual é a primeira situação de a gente ver a figura do 456? É ele jogando, apostando, corrida de cavalos. Então, existem várias pessoas que são apostadores. E a gente sabe que a corrida de cavalos, aqueles animais, se quebraram a perna, são sacrificados. Eles morrem. Então, a gente está vendo animais correndo. Animais que estão dando sua vida para a diversão dos seres humanos. E as pessoas estão apostando dinheiro com isso. Então, ele, o filme já começa numa situação que é corriqueira, todo mundo está apostando. Aí você pensa em rinha de galo. Você pensa em... Em vaquejada. Em vaquejada, né? Para acabar com a nossa realidade aqui, né? Mas, assim, é isso. São animais que estão sendo sacrificados em benefício do prazer de jogo dos seres humanos. E ali você acha que tudo normal. Aí esse outro não é normal. Como é isso? O que é o normal? O que é o normal? Então, é... Muita gente nem pensa nisso. Mas eles podiam estar apostando em qualquer coisa. Mas estão apostando em corrida de cavalos. E, no final das contas, eles vão ser os cavalos, noutra situação. Ele até comenta no final, né? Um dos ganhadores, que agora trabalha para o 001. Ele comenta no final. Ele pergunta, por que vocês fazem isso com as pessoas? Da mesma forma como você gosta de apostar em cavalo. Mas ele traz aí, na hora do telefone, ele diz. Eu não sou um cavalo. Eu acho que tem gente que talvez tenha foado nesse diálogo, né? Eu não sou um cavalo. Meu nome é não sei o quê. E ele volta. Ele diz que vai jogar de novo. Ele diz isso. Na hora ali que está no corredor do aeroporto. Do aeroporto. Para entrar no avião. Ele volta e ele tem. E ele diz isso, né? Eu não sou um cavalo. E que eu acho que se a pessoa assistiu... Como é que se diz? Desligada. Não vai entender da primeira cena de apostas nos cavalos. E que ele mesmo chega nessa... Porque é uma transformação dessa figura. Que eu também gosto disso, né? Que é um personagem que se transforma. Que aprende com as coisas. Ele tem um aprendizado nisso. E aí ele pinta o cabelo de vermelho. Eu viajei numa coisa também que foi a alquimia. Porque existem uma questão alquímica que são das cores. E existe o momento do vermelho na transformação. Que você se torna sabedor de um aprendizado. O vermelho é o resultado de um aprendizado. E eu disse... Gente, ele pinta o cabelo de vermelho. E ele vai para o jogo. Se ele volta para esse jogo. Ele volta sendo uma pessoa que sabe o que está se passando. Então ele volta com consciência. Porque na primeira vez... Claro que não. Ele é totalmente inconsciente. Talvez mais seguro emocionalmente. É. É um processo interessante. Claro que é bacana. Porque também assim... Ninguém sabe o que é que vai ser. Quem são os personagens vão ser outros. A situação criativa do roteirista. Eu não sei qual será. Mas me anima a imaginar que tem muita simbologia mesmo. É uma coisa assim. São várias camadas. E cada camada que você consegue discutir sobre a série. É rica. É isso. Ela é uma série que tem alguns defeitos. Mas eu acho que ela é muito amarradinha. Daqui a pouco a gente fala dos defeitos. Mas ainda assim. Falando um pouquinho sobre essa questão do comunismo. Tem um ponto que eu acho bem interessante. Eu não lembro o número dele. Nem o nome. Mas é o jogador lá. Que é o médico. Que ele começa a fazer aquele serviço. De retirada de órgãos. Da galera que morre. Por troca de informações. Sentiu. Sentiu. Sentiu ele. Beleza. É o sentiu. E aí eu acho bem interessante. Quando descobrem lá. Que ele está tendo informações privilegiadas. Sobre os jogos. E que aí ele é. Acho que ele é degolado. Não sei. Não lembro mais como é que ele é. Moucei que ele fica pendurado lá. Naquelas escadas coloridas. Depois o corpo dele. E é dado aquele aviso. Que ele está sendo morto. Por ter informações privilegiadas. E que o jogo não aceita aquilo. Porque quer que todos tenham. Submetam a mesma regra. Todos tenham o mesmo grau de dificuldade. E aí o comunismo. O comunismo não. O capitalismo. Ele prega essa falsa ideia. De que somos todos iguais. Que todos podemos chegar lá. Conquistar o nosso lugar ao sol. De ter acesso a informação. De ter acesso a dinheiro. A um salário justo. A casa. E uma série de coisas. Então tem muito essa ideia falsa. Da meritocracia. Inclusive. Um ponto que eu acho bem interessante. Que é uma curiosidade da série. É que os. Os fardamentos. Os macacões que eles usam. Do pessoal lá de vermelho. Que eles têm. Alguns têm um triângulo. Um quadrado. E um círculo. É baseado. Foi feito daquela maneira. Que era para que eles parecessem. Uma colônia. De formigas. Então a ideia era essa. Para ter esse pé de igualdade. Somos todos operários. Todos temos os. Mesmos direitos. Todos podemos conquistar as coisas. No mesmo pé de igualdade. Que é essa ideia. Bastante falsa. Que está bem impregnada. Na cabeça da gente. Sobre o capitalismo. E o lance lá. De ele ter recebido a informação. Dentro de um ovo cozido. Como é que colocaram aquele dentro do ovo? É um absurdo. Aquele lá. Eu também fiquei pensando. Quando eu assisti. O médico. É um erro grande. Onde é que coloca. Como colocar um papel. Num ovo cozido. Confesso que eu não parei. Para pensar nessa parte não. Eu também não. Devia estar quebrado. Esse ovo. Não. Eles erraram. Foi um erro de roteiro. É um erro de roteiro. Erro de roteiro. Com certeza. Podia ter sido um bolo. Né gente. Pelo amor de Deus. Não sei. Mas vai ver que. Será que não acontece. Talvez é igual. Um japa desse. Ver. Nego lá em canoa quebrada. Tatuando um grão de arroz. Será que não é algo cultural? É um erro de roteiro. Grande. Não sei cara. Você é um ovo. Aí você bota informação. Dentro do ovo cozido. Quando o cara abre. A informação está lá. É um erro grande. De roteiro. Aquilo ali. Eu não sou. Eu não sou perito. Eu não sou perito. Longe disso. Mas. É bem. Eu achei estranho também. Assim. Que inclusive. Tava. Tava. Para descascar. Né. Ainda mais essa. Então. Era um. Mágica. Né. Foi um. Truque. Quais foram. Falar em erro. Quais foram os erros que tu percebeu? Não. Eu confesso que eu não percebi. Nenhum erro. Muito grotesco. Assim não. Tem algumas coisas que eu não gosto da série. Principalmente do final. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu acho que eu gostei mais. Foi o único episódio que eu gostei. Foi esse que você citou. Que é bem mais emocional. Até da foto. Isso. Acho que foi o único que me pegou assim. Na fotografia. Caraca. Talvez pela emoção. Como você falou. Agora que eu me liguei. Mas. Foi o único que. Uau. Mas enfim. É. Eu acho que o mais me incomodou mesmo. Foi o último episódio. A questão do. Do final. Para mim. Eu acho. O que você está desejando. Eu achei bem irreal. Porque assim. Ele deu muito gás. Ele lutou muito. Para conseguir aquilo ali. Para no final. Não virar nada. Passar um ano sem usar o dinheiro. E aí ele receber. Aquela grana. Que convertendo. Dava 209 milhões. Aproximadamente. De que reais? De reais. E aí ele deixar aquele dinheiro no banco. E continuar endividado. E continuar. Pedindo dinheiro emprestado. E continuar sem ter. Fazendo nada. Nem por ele. Nem por ninguém. Nem pela filha. Né. Então eu achei aquilo ali meio. Mas tem um lance aí. Não. Eu acho que tem um lance. De. Da gente ter uma segunda temporada. Não. Eu acho que é isso. De ele voltar. Para fazer uma merda grande. Ele é meio que. É no Ives. Das ideia. É bem. É bem achismo mesmo. Diga. É. É. Saulo. E Elvis. Cara. Ali também bate. Que aí. Se tivesse alguém dessa área aqui. Cara. E o lado psicológico. Do cara ver o amigo de infância. Que. Que. Como ele disse no começo. Ele fala assim. Eu que levava ele para a escola. A senhora só deixava ele para a escola comigo. Ele se formou graças a mim. E você vê o cara se suicidar. Né. No jogo. No último jogo. Entendeu. Então assim. Também tem muito lado psicológico. Né. Como a gente estava conversando antes aqui. Não. Tal pessoa. 90% das pessoas que vieram aqui. No. 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 No podcast. Do mundo. É. Assim. Tem ansiedade. A gente estava falando sobre ansiedade. Então assim. Tipo. Que Deus me livre. Entrar um cara aí. Com. Tá com um revólver na cabeça. Que. Teu. Sei lá. Fica fazendo um terror aqui com a gente psicológico. A gente vai sair do mesmo jeito. Da sala. Não. Sem dúvida. Eu acho que durante a série. É. Acho que você deve ter lido 1984. Né. Fala mais. Fala mais. No George Rory. Isso. Então no 1984. A gente tem toda aquela destruição da humanidade. Dos operários. Dentro daquela sociedade. Então aquilo ali é feito muito parecido. Durante os episódios. Durante a cada jogo. Acho que a cada jogo. Você vai perdendo um pouquinho da sua humanidade. Você vai começando a não se preocupar com o outro. Porque no final das contas. Até porque assim. No início eles desistiram. Após o primeiro jogo. E depois tiveram a oportunidade de retornar. Eu acho que quando você retorna. Você já está sabendo. Agora sim. Você sabe. Para o que você está indo. Né. Na cabeça dele. De ter visto. 455 pessoas. Que foram mortas. E ele foi o único sobrevivente. A porra. Tu optou por estar ali. Tu foi o sobrevivente. Tu tem 209 milhões na tua conta. Vai fazer a terapia. Sabe. Vai gastar 2 milhões com psicólogo. Com terapeuta. E vai se tratar. E vai agora. Com o psicólogo. Exatamente. E deixa dentro de casa. Faz uma lobotomia. Faz alguma coisa. Para tirar aquilo ali. Mas eu achei meio. Absurdo. Essa história. Eu acho que vocês. Devem saber. Claro que vocês conhecem mais cinema do que a gente. Mas o Keanu Reeves. O protagonista do Matrix. Aconteceu isso na vida real dele. Quando ele passou a ser milionário. Tu está ligado que ele. Hoje em dia ele almoça com o mendigo. Pega trem. Isso tudo. Mas daí ele tinha perdido. Mãe. Esposa. E aí. Passa a ter outro sentido. Tem um cara aqui. Daqui que faz isso também. Raimundão. Mas é político. Inclusive ele esteve aqui. Inclusive Raimundão esteve aqui com a gente. E ele não precisou. Ir para. Round 6. E nem. Ser milionário com o filme não. Mas vai lá. Não pode ver uma renovação que ele está lá. Agora. Mas aí. É como eu estou falando. Tipo. Essa. Nada melhor do que. Nada melhor e também nada pior do que o mundo real. Para te colocar. Em choque. Com a realidade que a gente. Sempre cria na cabeça. Perante o mundo. E aí. Quando você se depara. Eu acho que. Se tratando que hoje é dia de finados. É uma das sensações que. Deixa o ser humano mais perto da humanidade dele. É quando ele está mais próximo do risco real. Do fim. Eu acho. Tanto é que vamos supor. Eu tenho um pânico. Certo? Eu tenho uma crise de pânico. Qual é a sensação do pânico? Porra. Estou morrendo. É o medo da morte. Porém. Também aquilo ali. É um combustível para você. Mas eu também não posso morrer. No caso do jogo. Da série. Eu acho. Vixe. A gente viajou muito. É isso mesmo. Parece que serve. É por isso que os caras estão aí. Para mostrar também para a gente. É o que eu acho. É. Mas assim. Ainda em se tratando dessa questão de perda de humanidade. Eu acho que a gente não só perde a humanidade numa situação extrema como essa da série. A gente perde a humanidade cotidianamente. Por exemplo. A gente está muito acostumado a ver crianças magras, sujas, pedindo esmola. Num sinal. Isso aqui ele chega. A gente vê tanto aqui todos os dias que aqui ele chega a não mais doer na gente. A gente vem animar isso morrendo de fome na rua. A gente quando liga a televisão que vê 300 pessoas sendo mortas o tempo todo. Por N violências. Policial. Feminicídio. Religioso. Uma guerra que mata, sei lá, 300, 400 pessoas com uma bomba de uma vez. Então assim. A gente vai criando barreiras. As coisas emocionais da gente. Que até para a gente sobreviver e para a gente não entrar em crise todo dia. E isso é uma barreira, mas é uma perda da nossa humanidade também. É um lado bom e ruim. Então é por isso que eu questiono essa atitude final do 456. Sabe? O que é que vocês acharam do joguinho da... Para a gente é Bila, né? A gente está na nossa terra mesmo. Nossa terra é Bila. Quando eles colocaram o... Que acabou que foi o casal, né? O homem e a mulher, eles tinham que decidir quem... Você acha que tem algum retrato, assim, que... Alguma lição que eles queriam passar com aquilo? É muito forte a sequência ali, porque eles conseguiram chegar longe no jogo, o casal. E naquele jogo onde um dos dois tem que morrer, os dois acabam morrendo, né? Porque na sequência ele se suicida. Né? Assim, que é uma zona forte você ter suicídio em sério, assim. É meio complicado. E... É... É ali já os dois morrem naquele momento. É uma coisa... Muito, muito, muito forte. Ou as duas amigas que se fazem, né? A 67 e a outra menina. E as possibilidades e que... No fim das contas, ela diz... Você tem o que fazer. Você tem quem cuidar. Eu não tenho ninguém. Então... Eu prefiro perder aqui. Tem muitas coisas que acontecem naquelas conversas. Em algumas, a gente não sabe as outras, né? Então, a gente... Isso também é interessante. Acontece muita coisa ali que a gente não vê. A gente tem... A gente acompanha alguns personagens. E... E o pouco que a gente vê naquelas sequências são todas muito emocionais. Muito emotivas. E mesmo o cara lá, rico, poderoso. Que é um investidor. Que é uma pessoa que, obviamente, está a anos luz de distância do imigrante. Do refugiado. Na vida real, essas pessoas, elas não se cruzam. E nessa série, assim, imagina. E eles ficam amigos. Parece que vão... Vai criando um laço de amizade. E de afeto entre essas duas pessoas. E naquele momento, ele... Eu acho que a faca... Quando ele se mata no final. Ainda é muito também da ocorrência dessa coisa. Dessa última atitude dele com o cara lá. Com o paquistanês. Tu lembra como ele se endividou? Foi enganando as pessoas. Enganando as pessoas. E foi o que ele fez com o cara, né? Ele estava perdendo o jogo. E enganou o cara. Pegou umas pedras, alguma coisa. Foi. E os seixos da vida. Colocou lá. Ele também conseguiu enganar o cara pra poder sobreviver, né? É. E ele era muito de boa fé, o rapaz. Era muito bonzinho, né? Ajudava as pessoas. Era um típico herói. Pronto. O que o Saulo falou no início, que é bacana. Porque talvez o herói dessa trama todinha também seria esse imigrante que tem filha, esposa, que cuida dessas pessoas. Ele cuida realmente delas. Ele, na verdade, era aquela figura que estava naquelas condições. Não por culpa dele. Era uma questão... Ele, assim, se alguns estavam brincando com as possibilidades e nisso se davam mal, ele não. Ele estava mal porque ele era realmente a pessoa destituída de tudo na sociedade. Você viu que ele era enganado pelo patrão. Ele não ia receber o dinheiro que era dele, justo. E o cara não ia pagar. Mesmo tendo dinheiro, né? Mesmo tendo dinheiro, mas não ia pagar porque ele podia não pagar aquele dinheiro pra aquela pessoa. Porque não tinha como ela ganhar em nada. Porque era uma pessoa ilegal, imigrante ilegal. Ele se defendeu de quem? Onde? Qual era a justiça dele? Então, ele era a pessoa que estava completamente desprotegida. Numa trama pensando em heróis, ele era o grande herói. E ele morre. Ele morre enganado por outro. E o herói, na verdade, é um safo. É uma pessoa que, na verdade, inclusive engana o amigo dele, que é o velhinho. Que o velhinho depois diz assim... E você que estava querendo me enrolar o tempo todo? Porque eu não estou doido, né? Ele se finge de doido. E aqueles momentos provam que o personagem que a gente acompanha, que seria o herói da trama, é um anti-herói. É uma figura que tem vários tropeços na sua personalidade. Ele pode até sofrer com isso, mas ele segue. Por isso que talvez, eu concordo com o Salão, assim... Como é que essa pessoa malcarar a trama inteira e agora vai passar um ano pirado? Né? Assim... Como assim? Que ele fez muita ruindade também. Ele é bom, mas ele tem muita coisa má. O bom mesmo morre. O bom mesmo morre. Nesse... No final... Ele fica meio destruído. Ele fica mais gordo, né? Fica. Fica estranho. Eu achei também. Ah, e tem uma coisa com carne, né? Que eles comem carne ali naquela cena do banquete. Porque é uma coisa... Eu acompanho uns youtubers que são estrangeiros, né? A russinha, o francês, a americana. Aí tem uma que é a coreana. E eles são loucos por carne. Eles dizem assim... Você quer mostrar uma foto legal pra uma pessoa da Coreia? Tira uma foto no churrasco ou num frigorífico. Eles vão amar. Porque é muita carne que eles não têm. É difícil o acesso à carne. É muito, muito caro. É a mesma coisa se você tirar uma foto na joalheria. É o Brasil, então, né? É, agora. Acesso à carne. Estão chegando agora na Coreia. Agora, e a filha dele diz que comeu churrasco no almoço. Não é? Você tá falando da carne. Eita, você comeu carne. Você comeu churrasco no almoço. É. Um padrasto. Sim. E em relação ao... O estrangeiro, ele não tem os dedos. Exato. E é como o chefe dele fica. Então, eles fazem muito disso também. Eles colocam os diferentes em situações iguais. A mesma coisa que eu falei do 456 com o amigo dele de infância. Não é isso? Eles são muito diferentes, mas a série coloca pessoas muito diferentes em situações iguais. E se você perceber... Não tinha percebido isso, não. Tem várias situações que a gente nota isso durante a série. Vamos lá. Fala mais aí. Tu aí. Tu que tá cheio das palmas e ideias aí. Se tu perceber o quê, cara? Termina. Se tu perceber o quê? Só termina. Só fala. É, tu disse. Se tu perceber... Não. E... É, essas situações de pessoas totalmente diferentes que ficam... No final, eles mostram situações iguais. Era justamente isso. Eu ia falar mais alguma coisa, mas ia ser prolixo, como nunca. Como sempre, né? Vamos lá. Como o nosso padrão. Vamos, meus amigos. Porque, assim, o que a gente costuma fazer aqui é, tipo, começar a falar... Chega a pessoa aí e ela fala a história da vida dele. Então, tá sendo até um episódio interessante e diferente pra gente, né? E aí, a gente, assim, quer realmente que sugar de vocês, que vocês falem mesmo, assim, mais sobre... Eu posso falar? Pode. É... Eu fiquei muito chateado com aquele jogo do Cabo de Guerra, porque eu não sabia da tela... Com aquela técnica lá de... Ótima técnica, né? Ótima técnica. Vale a voz da experiência. E é muito bom, porque aquilo ali, junto aos fracos, né? As mulheres, o idoso e o outro que tá faltando os dedos. Os desacreditados. Os desacreditados. É muito interessante. Do ponto de vista de uma série de coisas. E aí, vem a voz da experiência, né? Então, que ele tem a técnica dele. Claro que o grande lá, o master dos negócios, também tem uma dica boa. Né? Que na última hora que salva. Que é quando ele diz, assim, andem. Soltem. Aí, aqueles três passos, né? Que faz com que eles caiam do outro lado. E aí, surpreendam, né? Pela surpresa, eles mexem. Então, há um jogo de inteligência muito bom ali. De experiência, inteligência. Né? A teoria aplicada funciona. É muito bom isso. Não é só força. Não é só força. Tem um... É, isso eu acho uma boa lição. Uma muito boa lição. Que muitas vezes você tá ali num cabo de aço, literalmente, na vida. E muitas vezes, se você... Cede um pouco. Cede um pouco, a coisa se resolve e você... Puf. Isso. É. É o que os asiáticos fazem muito, assim, em relação às artes marciais, né? Eles preferem a técnica em relação à força. É. É, não é isso? É, como fala... A gente já teve aqui dois professores de Jiu-Jitsu, já, né? Jiu-Jitsu é a arte suave, como eles chamam. Aquele mais fraco pode vencer o mais forte. Pronto. Né? Por conta... Você aplica. É... Da técnica. Agora, assim, eu achei que a técnica do 0-0-1... É, porque, além de tudo, você... Surpreende também que você fica olhando ali e as pessoas... E quem tá puxando, né? O cabo... O cabo de guerra... Eles começam a ficar assim... Pai, esses caras tão ficando loucos. Eles vão puxar, não. Vão só deitar e botar o centro de gravidade pra trás, né? Agora, eu achei... Aquele cara, ele realmente era pra dar tudo errado na vida dele mesmo. Porque o cara... Dá três passos pra frente, meu amigo. Quem tá ali na frente, o primeiro? Se lasca. Né? Mas ali também é o seguinte. Uns se lascando, se lascam todos. Então, eu acho que a conexão entre aquele sentimento que eu te falei anterior de sobrevivência, quando você tá perto da ideia real de morte, isso conecta demais as pessoas. Tipo, quer ver? Se tratando pro mundo e pra vida real. Adoece uma pessoa da tua família. Meu, tu vai aturar aquela tua tia chata, que tu não suporta, mas tu vai ficar revezando pra dormir com alguém no hospital com ela. Entendeu? Então, eu acho que essa situação de a morte estar ali... Próxima. Próxima. Tem essa questão de, tipo, de linkar a confiança das pessoas. Vocês conheciam o jogo... O jogo da Lula, aquele jogo? Eu acho que o da Lula e aquele do açucazinho, era algo que eu nunca tinha visto. Mas o açuca, eu acho que foi mais simbólico pra ver quem... Tipo assim, quem tiver a pior escolha. Né? De escolher o guarda-chuva, né? Que seria realmente pior do que uma estrela ou outra coisa. Eu acho que era alguma lembrança que ele tinha afetiva de um doce da infância. Sim. E aí ele criou aquele jogo em cima daquele doce. Como fosse um... Até no começo, naquela primeira cena... Se fosse no Brasil, era sequilho, né? Porque a série começa como se fosse um flashback, né? Sim. Várias crianças brincando e eu acho que tem uma cenazinha que mostra alguém fazendo ali como se fosse um doce... Eles mostram doce de rua. É, um doce de rua. Que você compra ali. Então eu acho que era alguma coisa que aquele velho... Que o Alme lá... Tomia quando era criança. E ele lembrou, né? Na hora ele lembrou desse mesmo docinho, né? Que é feito com decalque das coisas. E o jogo da Lula aparece no início. É o primeiro jogo que aparece de memória. Que as crianças brincando... O narrador tá lá, diz, explica essas regras. E depois o que são... É mais aquele jogo. É um mata-mata danado, né? E quando chega lá no final, os dois que vão jogar o mesmo jogo, né? E brinca, inclusive tem que estar pulando só com o pé. Aí depois ele reexplica. Eu acho justo reexplicar porque é um jogo que não é na nossa cultura. A gente não joga aquilo aqui. Sim. Então foi bom ter explicado duas vezes. Primeiro as crianças jogando. Que vai virar uma metáfora do filme inteiro, né? Uma boa epígrafe pro filme. E no final, esse é o jogo que vai ser jogado por eles. Pelos dois, né? Pelos dois últimos. E aquela prova dos vidros? Caramba, bicho. Aquele aliado pelo marido. No meio de altura. É, mano. E é, cara. Mas é. Aí tu me zoa quando eu pego o elevador, né? Também odeio. Ele não pego o elevador. Mas é porque é fechado ou porque é alto? Acho que é mais que é fechado, né? Não sei. Parece que eu tô dentro de um pacote de ruffles e alguém tá fazendo assim, ó. O que é que você achou daquele jogo? Aquele era o mais difícil. Porque se a gente fosse fazer... Eu não lembro mais exatamente quantos... Eram 17, 16. Eram 16. É, acho que eram 16. Então você vai ter 2 elevado a 16. Eu sou professor de matemática. Eu não lembro quanto é que dá 2 elevado a 16. O matemático inclusive faz a conta. 64 vezes 1024. Cadê o celular? O segundo é o matemático. Ele não faz a conta de cálculo. 64 vezes... Deixa eu multiplicar aqui. 64... Faz 200 anos que eu vi alguém fazer isso. Aquilo é muito difícil, pô. Aquilo ali, aquele... 64 vezes 1024. E ali não tem técnico, não tem nada, né, velho? Tipo assim, meu... Se tem uma chance em 65.536 de acertar. Então é uma loteria. É quase uma loteria. É quase uma loteria. Então assim, é impossível ali os primeiros acertarem, né? Aquilo ali, sem dúvida, era o mais difícil. Mas tu lembra que o 5... Eu acho. Naquela sequência. Era o matemático que ele faz esse cálculo? Isso. O número inclusive diminui um pouco desse porque exatamente ele já é o segundo. Eles já tinham acertado o 1, né? Mas aí ele mesmo diz, isso aqui a gente vai se fuder porque é humanamente impossível a gente acertar isso aqui. Não existe técnica ali, já era. Não. E aí aparece o que percebe pela refração da luz, o vidro temperado do não temperado. E é interessante que é bom que ele só apareça naquele momento fazendo... Ah, porque que ele não ajudou a todos. Ele tem uma justificativa particular. Mas se ele tivesse usado isso, tinha sido no escuro pra todos desde o início, porque eles apagam a luz naquela hora, né? Sim, porque percebe. Porque percebe que havia uma qualidade extra em alguém. Sabe o que eu gostei com medo naquele jogo? Era nem de acertar ou errar o vidro. É de pular errado, velho. É porque você é passado o vidro, né? Pular errado o vidro. É, é passado o vidro. Pular errado o lado. É, não é? Inclusive naquela cena, nessa cena do vidro, né? Quando chegam aqueles ricões pra assistir lá, que eu acho que é quem financia... É, são pra caixadores. Aí eu comecei a lembrar de outros filmes, né? Que a gente começa a associar aquilo ali muito com Sociedade Secreta. Tu tava falando do... De Olhos Bem Fechados. É com Brad Pitt, né? É com Brad Pitt. É com o ex-marido da Nicole Kidman. O Tom Cruise. Tom Cruise. Que é da Cientologia, né? É questão da mesma época. Isso, não, não. Porque são do mesmo tamanho. Que usa umas máscaras. É um filme bem antigo já. Isso, é. Eu assisti faz muito tempo. 98 ele. É um puta filme. E me lembrou muito também, embora assim, não tenha essa relação, mas tem esse prazer mórbido de estar vendo alguém sendo morto, o albergue, né? Que as pessoas pagam pra matar as pessoas. Então me lembrou muito isso. Ai, gente, e o Bacurau? A gente tá esquecendo disso, que é um jogo do Zico pra matar o pessoal de Bacurau, né? Recentemente. O filme do Kleber. Vocês assistiram o Bacurau? Não, não. Eles assistem. Não viram Bacurau. Como assim? Já ouvi falar, já. Escorram. Nosso filme com jogos mortais também. Vamos combinar de trazer aqui, né? Pra galera apresentar o filme. É, tu tem razão. É com o Tom Cruise. Ele tava duvidando. Não, é porque eu não lembrava. É porque eu não lembrava. Eu achava que era com o Brad Pitt, velho. Qual foi o jogo entre... É que eles fizeram entrevista com vampiros juntos e pegaram nesse filme. Qual foi o jogo entre a coreana do norte e os dois amigos de infância? Que eles até fizeram um jantar, uma mesa triangular, com churrasco também, né? Com carne. Isso ali eu acho que é no final do quinto, não? Depois da... Não, mas ali não era um jogo específico. Era um... Era tipo uma retribuição... Era como se fosse uma premiação, porque eles estavam basicamente chegando na final e aí eles meio que estavam incitando eles a se matarem ali. Eu não tô lembrando como ela não chegou. Por que ela não chegou? Porque o Cabinho matou ela. Mas ela já tava... Tem uma lógica de roteiro boa. Ela se feriu naquele jogo, naquela coisa de quebrar a ponte, os vidros. O que obviamente que quebrou foi um dos vidros foscos também, né? Os temperados. E aí ela já tava machucada. Ela já tava machucada. Só que aí qual é a regra desse jogo? É que quando a maioria decide por parar o jogo, para e volta pra casa. Se ela tá ferida e o 4-5-6 tava disposto a jogar tudo pro alto e melhor ela viva, eles iam decidir por não... Continuar. Por não continuar. Por acabar o jogo, né? Entendeu? Então é muito boa essa lógica do roteiro de fazê-la ferida e de criar uma tensão de que oase morte. Então o outro tem que matá-la porque agora vai ficar de novo só dois jogadores. E aí essa cláusula não... É 50% e 50%. 50%. Não tem mais como desistir do jogo. Vai ter que ir até o fim. Então a estrutura do roteiro nessa hora eu acho perfeita. É pra justificar as ações. Você tem que ter uma justificativa pro personagem ir pra um lado ou ir pro outro. Ou fazer uma ação. Por que que ele mata? Ele não mata só porque... Ah, eu sou ruim. Ele mata porque tem essa lógica do jogo que é metade... Mais da metade decidindo por acabar o jogo. Acabaria. Eles estavam nessa posição de fazer isso. Tem uma parada do começo do filme que ele diz que você vai ser eliminado. É. Ele não fala que vai ser morto. Certo? Aí depois quando eles vencem o primeiro jogo, os vencedores, aí eles questionam que não querem ficar lá. Aí aparece outro símbolo, aliás, o símbolo do capitalismo, que é o dinheiro da morte dos outros, mas num local inacessível. Porém visível pra todo mundo. Porém visível pra todo mundo. E aí eles dizem, e agora, vocês querem serem eliminados, mortos ou continuar no jogo? Eles fazem até a conta de quanto vale cada vida, né? Porque cada vida que vai sendo morta, aquele dinheiro vai cair do ar. Vai enchendo mais. Cara, fazia tempo que não tinha uma série assim que... Acho que também por conta da pandemia, eles devem ter... Com certeza pararam muito as produções, né? Pelas questões sanitárias, né? É uma coisa boa que tu fez me lembrar. Esse filme não era pra ser uma distopia. E se tornou. Porque o filme se passa em 2020, né? E depois vai 2021. Mas não tem ninguém com mágico, não tem ninguém doente, não tem nada. Então acaba sendo uma outra história impossível. Se não tivesse a pandemia, seria uma história realista, possível, que tenha acontecido. Porque é numa ilha secreta, blá, blá, blá. E você teria condições de considerar como possível. E não distópica. Mas o fato de ter a vida da pandemia e a série já ter sido gravada, se tornou uma distopia. Porque é uma realidade que não existe. É uma realidade impossível. É uma realidade paralela, né? Porque não tem nenhum sinal de que houve a pandemia que vivemos. Verdade. Mas sendo que é uma série que se passa com tecnologia atual. Se passa em 2020. Sim. É marcada. A cronologia. A cronologia é até os tempos agora. E foi feita pra um ano depois. É verdade. 2021, que é o lançamento da série. Você ter... Aí eu... Ah, mas é isso. Não tinha percebido isso aí. Acho que um ponto positivo também, assim, que a série traz, é de trazer visibilidade pro cinema coreano. Porque tem muita coisa boa. E é um tipo de cinema que a gente não consome aqui no Brasil. É. Então tem muita coisa boa. Eu posso citar aqui o Old Boy, que é um muito famoso. Maravilhoso. Que pouca gente assistiu. Foi feita até uma versão americana. Eu confesso que eu não assisti a americana. Também precisa assistir a oriental. Né? Tem o recente que ganhou o Oscar. Parasita. O Parasita é foda. Que ganhou o Oscar. Parasita é foda. Então tem muita coisa boa. Tem A Criada, que é um filme incrível. Acho que até pus outros aqui. Tem O Hospedeiro, O Lamento. O mais recente, Invasão Zumbi, que fez muito sucesso também. Tem na Netflix também. Pô, eu acho que a gente... Eu tenho aqui ainda. Eu acho que a gente fica devendo, assim, até pra vocês, assim. E se vocês realmente curtiram aí, eu queria uma pergunta até, que eu faço até, entre aspas, ao vivo aí, né? Vocês curtiram mesmo estar aqui hoje? Muito. Sem dúvida. É ótimo. Sem dúvida. Eu acho que falar de cinema, pra gente que tá... Que vem de um grupo de cinema do Sesc, já tem um bom tempo que eu não me reúno com a galera, que a gente não faz nenhum evento dessa área. É sempre muito bom voltar a falar. A gente vai... Teve problemas aí hoje, técnicos, problemas com o cabo de internet e tudo, mas a gente com certeza vai convidar vocês pra fazer esse... Que aqui é uma coisa, assim, bem diferente mesmo. pra gente e a gente espera que a gente consiga fazer várias outras vezes com outras coisas que forem lançadas. Vocês também têm a total liberdade de dizer, Rafael, a gente quer falar sobre tal coisa, é possível e tudo. Vim divulgar o trabalho, né, mano? Vim divulgar e tudo. Então, a gente agradece muito e vamos esperar aí o... Quando você lembra UFC, você lembra de quê? UFC. Sua cabeça. Rápido. Quando você tá lá, você tá lá, você tá lá, você tá lá. Não, é. Também tem a luta, né? Isso. Terra de luta, né? Então, assim, porque às vezes acontece que marcas, elas mudam, cara. Tem um cara que ele é youtuber e ele é sexto round. Porque no MMA são cinco no máximo, né? Uhum. E aí tem agora o round six, né? Então, a UFC teve problemas com a internet e tudo. Eles tiveram que mudar, começaram a botar o E na frente, porque quando botar o UFC, alguém ia pesquisar alguma coisa, só aparecia a luta, né? Então, assim, as coisas vão mudando, velho. Então, a gente espera que apareçam mais coisas que mudem mais pra que vocês venham de novo pra casa, né, irmão? Na hora. Pra finalizar aí, e aí, qual o ensinamento e quais os tópicos tu tirou de aprendizado dessa série, bicho? Tu? Cara, é... Pra ti, claro. Pra mim, cara, não é uma série de terror. Pra mim é mais uma série que tenta mostrar que o desequilíbrio financeiro leva você a fazer loucuras. Ponto. Pra ti. É uma série muito sobre família, relação das pessoas, de amizade. É... Eu acho... Eu não... Ele é violento, porque tem as mortes e tem as cenas, mas ele podia ser explícito, mais do que é. É uma coisa que ainda acontece longe, né? Assim, a pessoa cai, você vê de longe. É, não tem um zoom, assim, noteiro na cabeça, né? É, não tem esse tipo de coisa, assim, de fazer uma sedução da imagem mórbida. Você não tem. Você poder... É que tem muito espaço para ter. E não há. Não há tortura, né? Então, ele tem uma coisa que choca, que mórbida. Mas aí o que faz o envolvimento é você pensar que ele tem uma mãe que está doente, que o outro também tem uma mãe, que tem uma filha e que tem esposa, que existem relações de amizade. Eu acho que o tempo todo está nos colocando o que é realmente valioso para a gente. E talvez na conversa das duas meninas lá, cada uma com uma história trágica, familiar, de ausência. Uma porque estava tentando fugir de um lugar, de um país. A outra porque, inclusive, ela odeia religião, né? Porque essa história com o pai dela é uma história complicada. Então, assim, ela está sozinha no mundo e as duas são amigas. E você fica pensando, o que é que essas pessoas queriam estar fazendo? As pessoas queriam estar juntas, fazendo coisas boas com as pessoas que elas gostam. Se você não tem isso, você é pobre. E quando o velho tão rico dá uma lição de dizer bem assim, eu não quero só assistir, eu quero participar do jogo. A gente vê, tem uma hora que você vê que tem duas classes que são parecidas, a dos muitos ricos e a dos muito pobres. Que perderam o tesão. É, exatamente. Então, assim, ele não tem, está faltando tudo. Então, assim, ou você tem tudo e fica sem graça, ou você não tem nada e não consegue participar de nenhum jogo. Jogar é que é interessante. Estar na vida é que é interessante. Então, eu aprendi muita coisa. Só que eu acabei falando demais, né? Desculpa. Tá, ó. Fica à vontade. E tu? Cara, é uma série que me fez refletir sobre muita coisa. Assim, essa questão do consumismo, de o que a gente pode fazer. E até que ponto a gente pode chegar para quitar uma dívida. Mas, sobretudo, para mim, acho que o que ficou é essa questão da perda da humanidade. Eu acho que não vale a pena a gente se prestar a determinadas situações em troca da nossa humanidade. E você? E é isso aí. A gente já está com... Não dá mais. Está com 1%. Só o que deu certo aqui foi o nosso papo, que foi show de bola. Estamos aí. Valeu, galera. Se inscreve aí. Valeu, galera. Valeu. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau, 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 tchau.